Vocês sabem o que é preço DSL? Não, nunca ouvi falar. Não. E vocês comprariam algum produto com o preço DSL? Se eu soubesse o que é o preço, eu compraria sim. Dependendo, compraria. Preço DSL, não sei então. A senhora compraria um produto DSL? Compraria sim. Com toda certeza. Com toda certeza.